E aí caso Caso não né, quando virar A gente põe o tempo aí na tela pra vocês Exatamente Vamos dar uma olhada então Corujê aí, composições do time de defesa Nada novo né É, a gente tem aquelas composições do meta mesmo O Paul aí com o seu Reaper Temos os dois suportes clássicos que estão rodando Provavelmente a gente futuramente aí já tá meio que falado Lá nos fóruns oficiais que O Zenyatta vai sofrer uma pequena Modificação porque ele tá sendo utilizado Um pouco demais, mas o que me estranha É que o Lúcio também sempre foi utilizado um pouco Demais Mas aí que tá, com o Zenyatta Nós tivemos o 880 No início ele era 800 O Zenyatta era o senhor supremo Do Overwatch Era, dependendo aí da sua religião Era Deus, Allah, Buda, o que quer que seja No céu, o Zenyatta na terra Porque com aquelas Orbs da Discord E da Harmonia infinitas Esse boneco simplesmente Desabilitava O time adversário inteiro Era fora da cor Quando eles realizaram o Nerf Zenyatta desapareceu do competitivo Foi entregue às traças Ficou lá no ferro velho dos homens E ninguém mais queria saber Agora que eles fizeram a modificação Ele volta a brilhar de novo Demais até da conta E eu acho assim Talvez, dependendo do Nerf Que eles realizaram Que estão contando, inclusive Diminuir um pouco a efetividade Da Orbs da Discordia Eu acho que Ele não sai de vez Como ele saiu Na primeira vez No competitivo Mas dessa vez Ele será escolhido Com um pouco mais De estratégia Entendeu? A Kip estava um pouco avançada Aqui A Black Dragons É liberada Já vai para cima A Kip Game Se garante ali no ponto mesmo Não vai ali para a parte de cima De Hollywood Enquanto isso A Black Dragons Vai se posicionando Na parte superior Vai preferindo a posição Do campo superior De Hollywood Para se jogar em cima Do time Da Kip Game E é isso que faz O Krapzer Usar o seu salto Vai se colocando lá atrás Para tentar pegar o suporte O Liqueira consegue eliminar O Wings Na sequência O Krapzer já se reposiciona Lá para a carga Enquanto isso Do lado dele O Tiger é eliminado Junto dele O Dudu Zera Dá aquele apoio O Poa Tenta fazer alguma coisa Ele consegue levar o Liqueira Mas o Krapzer Vai levando um Atrás do outro Com seu canhão de Tesla Não sobrou ninguém Da Kip Game Nesse ponto E aí ele já vai se posicionando Lá na frente E a placa botada Foi 50 segundos Para eles pegaram Esse primeiro ponto Fantástico O Rush Da Black Dragons Para cima da Kip Que agora vai Cara É o famoso Vai botar o problema Na mão da Kip Tem que travar O avanço da Black Dragons Porque senão Vai aumentar o problema Do lado de lá Lembrando galera Que tem o Stopwatch sim Como desempate Então vamos acompanhando E o Krapzer O Krapzer vai já se reposicionando Enquanto isso O time da Kip Vai tentando subir Ele não consegue Porque o time da Black Dragons Consegue frustrar E os planos da Kip Game O Krapzer não desiste Vai se reposicionando Ele só O Krapzer não para de soltar Ele vai tentando castigar A Kip Game É empurrado Pelo Prod Vem com a sua Furia Primata Mas do lado Do time da Kip Tem a barreira de som Para proteger E o Krapzer É eliminado Pelo Poa Na sequência O Wings e Tiger Fazem mais duas eliminações E garantem aí A defesa da carga O avanço da carga É redetido Pela Kip Game No corredor principal De Hollywood Excelente a bala terrestre Eles indo fast Isso ajudou A derrubar o avanço Desacelerar ali Totalmente o avanço Da Black Dragons Eles estão se posicionando Ali em cima de novo Muito bem Vamos ver o que eles vão tentar agora Eita nóis E olha aí O Krapzer e o Kira Se jogam para cima da Kip Veio o auto destruir ali Tentando segurar O Nil Vai conseguindo jogar O time da Kip Todo lá para baixo Com esse auto destruir A carga vai andando É isso que a Black Dragons quer Do lado de lá O Fast O Poa O Tiger E o Olet Se posicionando Para tentar empurrar O time da Black Dragons Para trás Começa a trocação O Poa tem um desabrochado Da morte para ser utilizado A qualquer momento Ele vai esperando A transcendência acabar E ele faz isso E vai junto do Tiger Levando quatro abates Para a Kip Game Enquanto isso O Duduzera vai ficando Sozinho ali Com a sua Tracer E é eliminado Pelo Poa Na sequência É filhão O rush que eles tomaram Ali no começo A Kip se organizou Rapidinho Deu aquela Seu shot Deu aquele chamado No pessoal Para eles poderem Se organizar Conseguiram duas Boas defesas Seguraram De forma consistente O avanço da carga Entretanto Estamos falando De quatro minutos restantes Só para chegar Nesse checkpoint E olha Já vai se jogando Para cima A Black Dragons Novamente Vem uma bala O terrestre do Fast Ele é eliminado Na sequência Pelo Liu Com a sua Mecha Vem um autodestruir Na frente Da carga Que vai empurrando Ela E olha Só Não conseguiu matar Ligue Mas colocou Todo mundo Para correr A carga vai andando É isso que importa Ficou só o Wings Ali que é eliminado Pelo Liqueira Na sequência A carga vai Rumo ao ponto De salvamento E a Kip vai Se movimentando Já para a reta Final de Hollywood É rapaz Olha Gostei Da Marotagem Ali Entendeu Boa marotagem Malumamente Soltou O autodestruir Na frente Da carga E deixou Ela empurrar E aí Conseguiu Colocar A Kip Para recuar E eles foram Sendo castigados Pelo Liqueira E o Krapster Com o seu Winston Um ótimo avanço Da Black Dragons Que vai Rumo A reta final De Hollywood A Kip Agora vai tentar Travar esse avanço Na reta final Tem Três habilidades Três contra uma Que é utilizada Agora vem a barreira De som Para segurar O avanço Da Black Dragons Que vai jogando A sua fúria Primata Para cima Da Kip O Krapster Vai tentando Castigar O Wings E consegue Eliminar O Wings Já vai se Reposicionando Para pegar O Prod E acha O Poe Ali no meio Do caminho A Kip Vai sendo Jogada Para dentro Da base O Poe Tenta encaixar Um desabrochado A morte Não consegue Usar uma forma Fantasma Para se Reposicionar O Krapster Vai caçando Ele junto Dele Tá o Prod Que vai voltando Para tentar Empurrar Essa carga De volta Mas não Vai dando Para a Kip Game O Lee agora Obita por pegar Uma 3 Que faz resultado Consegue Três abates Para a Kip Game E aí Era o que A Kip Precisava Para impedir O avanço Da Black Dragons Na reta final De Hollywood São pouquíssimos Metros Que separam A Black Dragons Da entrega Dessa carga São 4 minutos E 15 Até por mais Do que suficiente Para eles conseguirem Entregar E eles estão Vindo para cima Com quase Três Supremas Carregadas Contra 3 Do lado Da Kip Olha o abalo Terrestre Que veio para cima E o Fast Encaixou Precisamente O abalo Terrestre O Lee foi Castigando Um atrás Do outro Vantagem Para a Kip Game Que vai segurando Liqueira Vai tentando fazer A trocação Com o Prod Mas é eliminado Pelo O Lee Que vai se movimentando Loucamente Com essa 3 E vai fazendo Valer a pena Aí Para a Kip Game Entretanto Eu acabei de falar Da Supremas Coruja A Kip Utilizou duas Para segurar O avanço Da Black Dragons A Black Dragons Não utilizou Nenhuma No último ataque Dela E a O Lee Já veio para cima Com o abalo Terrestre E a Fúria Para encaixar E vem A Fúria Primata Do Krap Vem do lado De lá Da Kip Uma barreira De som Para tentar Proteger A carga Vai andando É isso que importa Prod Se joga Em cima Da Cargola E vai passando Por ali Para impedir Aos poucos O Lee Vai descendo A marreta Tiger Vai chegando Com seu Roadrog Mas é eliminado Pelo Lee Uma sequência Carga Entregue Em 5 e 40 Para Black Dragons Numa disputa De dois times Com esse nível De qualidade De jogabilidade Em geral Quem tem mais Supremas ganha E foi exatamente O que aconteceu As duas Supremas a mais Na mão Da equipe Da Black Dragons Ajudaram a Desequilibrar Totalmente Esse último avanço A favor deles E permitiram Que eles entregassem Nesse tempo Muito bom 5 e 40 Bateu 5 Já considera Rush Paz A Black Dragons É uma agarradinha De nada Mas O tempo Tá aí Para Keep Game Agarrou duas vezes Ali No avanço Da carga Até o primeiro Checkpoint Entretanto Esse tempo Agarrado Não foi tão prejudicial Porque como eles Pegaram a carga Impressionante 50 segundos Eles já saíram Com ela Com uma folga De tempo Tudo que a Keep Fez Foi igualar Essa folga De tempo Para transformar Em um Em um Tempo Como é que eu vou dizer Normal Para avanço De carga Mas ainda assim 5 e 40 A Keep Game Tá com um problema Muito grande Nas mãos Para lidar Agora A gente viu Que a Keep Consegue fazer Defendendo Já sabemos Que ambos Os times São extremamente Agressivos Eles conseguem Fazer o avanço Quando necessário E isso aí Galera Tá valendo A Vamos colocar assim A meota Do primeiro lugar Porque eles vão empatar Com a Oversault Quem ganhar Isso aqui Beleza Lembrando que a Oversault Vai ficar em primeiro Porque a Oversault Ganhou os dois primeiros jogos De 2 a 0 E no caso desses times aqui Eles não ganharam de 2 a 0 Os dois primeiros jogos Vamos lá Portão liberando Em 15 segundos A Black Dragons Vai optando Por ficar aqui atrás Já protegido Aqui dentro Desse salão Desse bar De Hollywood Próximo ao ponto Que é aquela proteção Que a gente fala No terreno de cima Para esperar o avanço Da Keep Game Que tá vindo Para cima Contudo Portão liberado Para a Keep Game Que já vai vindo ali Para o primeiro estreitamento Enquanto o Krebser Vai descendo As suas granadas Para cima Da Keep Game Se joga no ponto O Krebser vai se reposicionando Tá na vantagem Nesse momento A Keep Game Que já faz Dois abates Em cima Da Black Dragons O Krebser Diminui ele um pouco Para cima dele Vem o fast Com o seu Winston Nesse momento A Black Dragons Vai tendo um fator aí Que vai complicando A vida dela Porque a Keep Consegue pegar a carga Mais rápido Do que O time Da Black Dragons Conseguiu Exatamente A Black Botou em 50 segundos A Keep Vai fazer agora Em 42 segundos Rapaz 42 segundos Um mega rush Da Keep Game Para cima Da Black Dragons E ó Vamos ver se a Black Dragons Vai conseguir travar A Keep Nesse corredor principal Aí Senão a gente vai Para aquele Um a um maroto Da melhor de três No limite Olha o tiro flamejante Que vem lá de cima Passando do Nil Vai ajudando ele A carregar aquela Suprema Vai lá em cima A Black Dragons Já esperando a Keep A avançar para se jogar Em cima dela O Liqueira ainda está Com 40% de habilidade Suprema Carregando Não tem desabrochado a morte Só o Duduzeira Com um tiro certeiro Nesse momento A Keep Vai tendo um problema Agora porque A Black Dragons Se joga atrás dela Lá por cima São quatro abates A favor da Black Dragons Vai ficando Somente O Fast ali Que é eliminado Na sequência Fica Só acho que o Tiger Tentando recuar Consegue ainda Eliminar o Liqueira O Tiger vai recuando Mas ainda conseguiu Eliminar o Liqueira No último suspiro Do Liqueira Sabe quando está jogando Street Fighter Você está perdendo Loucamente Mas consegue acertar Um soco fraco Para dizer de perfect não O Liqueira podia ter recuado Mas quis avançar E foi encastigado Pelo Tiger E a Keep Vai avançando São quatro supremos Para a Keep Gaming Que já vai virando Na reta do ponto de salvamento Duas curvinhas Para entregar essa carga No ponto de salvamento A Black Dragons Se joga ali Vem a transcendência O Tiger tem o Surtido de Rafton E é isso que ele faz Ele usa ali Tenta fugir De qualquer forma O Liqueira Para achar que ele Desabrochar da morte Porque o Olem Vai levando um atrás Do outro Liqueira É eliminado Na sequência Pelo Fast A Keep leva vantagem Nesse momento Porque o relógio Está marcando 3 e 20 E a carga Já está no ponto de salvamento Exatamente Excelente A Surtido de Raftons Ali do Tiger Forçou o reposicionamento Da equipe Da Black Dragons Possibilitou eles a vantagem Infelizmente O Liqueira Apesar de ter Seu desabrochado A morte carregado Como você disse Ele está Em uma situação Extremamente desvantajosa Porque assim Que ele começasse a castrar Era quase certeza Que o Olem Ia soltar um clarão Ali na cara dele E fazê-lo desperdiçar Uma suprema Que pode virar Um anti-fight E aí o Olem Tá já com o seu tiro certeiro Para usar A qualquer momento Vai fazendo a trocação Ele com o Liqueira Leva melhor Nesse momento Encaixa um clarão Preciso do Liqueira E elimina ele Soladinho Com seu pacificador Do lado dele Vai vindo o Crafter Pulando com o seu Winston Tem três Supremas Do lado de lá E olha só O Olem Vai encaixando Um atrás do outro Um headshot Atrás do outro A vantagem para a equipe O carro vai virando Ali na reta final De Hollywood Vai complicando a vida Da Black Dragons A equipe Quer levar esse ponto Vem a barreira de som Para proteger a equipe O Olem Consegue encaixar um clarão Em cima do Nil Consegue a eliminação Em cima do Nil E vai garantindo aí Um tanque a menos Para se preocupar Olha essa aí Empurrada do Prod Em cima do Liqueira Que anula O seu desabrochada Morte Velho No último suspiro O Crafter Com sua fúria primata Para tentar empurrar O time da equipe Enquanto o time dele Vai voltando da base Mas a equipe Vai empurrando a carga Zac Efron Vem ali agora Com a sua transcendência Para tentar ajudar O time dele Curo do Duzera Que estava praticamente morto A equipe joga ali Agora um surto de Gravitons Com o Tiger Vai prendendo todo mundo 60% de dano a mais Tenta jogar ali Agora um tiro certeiro Mas não dá Porque o Poa Vai eliminando Olha quem chega No último segundo O Crafter Se joga na carga Com um pulo Mas não deu Porque a equipe Entrega a carga Com 1,40 de sobra É meu jovem 1x1 Keep Game Dando aquela recuperada Ensinando para a Black Dragon Ah, vocês gostam de rushar Então vamos Vamos falar de rush, né Mandaram muito bem Um trabalho muito eficiente Da equipe game Que conseguiu jogar de forma Bom, como eles são Tão conhecidos, né De forma tão compacta Tão consistente Crédito também para o olho Que rapaz Eu estava acompanhando Na câmera dele Eu tenho a impressão Que ele joga De McCree Mas ficou a ult Do 76 emprestada É absurdo Bom, mas eu vou Eu vou chamar a atenção Para um Desabrochada Morte Que é levar uns 3 Pelo menos Mas o Prod Ia E o Prod mandou ver Cara Que empurrão Perfeito Em cima do Liqueira Que gastou Desabrochada Morte Para bater na parede Foi um peão Batendo na parede Ali no final de Hollywood Podia ter ajudado Muito o time dele Aquele Desabrochada Morte E o Prod conseguiu Executar Um empurrão Perfeito Com o Lúcio dele Ótima jogada Da equipe Cara Com o Lúcio dele E o Prod Obrigado.